Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te coberá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e braquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Amém.